Muito bom. Caindo o Mi Verde. Obrigada, João. Caio, a liderança é sua. Quem vai ao quadro é o Caio. Bom, Thiago, a minha indicação hoje é a Thaís. Acho que não era surpresa. Não é com agrado que eu faço isso. Mas eu analisando a minha trajetória no jogo, a gente era muito próximo. Eu não sei o que veio a acontecer, que a gente se afastou um pouco. E eu ainda tentava por algumas vezes.